Agora o hipismo, em uma rápida passagem por São Paulo, Doda Miranda conversou com o Hora do Esporte sobre a trajetória dele e o sonho de competir em casa em 2016. Vamos ver. Álvaro Alfonso de Miranda Neto, ou Doda Miranda, é um dos maiores nomes do hipismo no Brasil. A técnica e a qualidade da equitação vem de uma paixão pelos cavalos que começou bem cedo, aos 9 anos de idade. Depois do primeiro ano eu já ganhei aqui na Ípica Paulista um campeonato muito importante, que foi em 1984, que foi a Copa Pão de Açúcar. E isso aí eu tinha 10 anos. Doda se mudou ainda jovem para a Europa, acompanhado do cavalo Aspen, até que em 96 conseguiu a vaga para participar dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Logo conquistou sua primeira medalha de bronze por equipes. Em comemoração, ele foi homenageado na Ípica Paulista, ao lado do companheiro Rodrigo Pessoa. É uma satisfação enorme você poder voltar para o seu país com uma medalha, né? Quatro anos depois, em Sydney, Doda foi novamente medalha de bronze. Agora, para os Jogos do Rio, em 2016, o cavaleiro destaca o papel de estar em forma e de se dedicar ao esporte que vem crescendo no país. Você representar seu país em qualquer competição, ainda mais quando se trata de Jogos Olímpicos, é uma responsabilidade muito grande, né? No hipismo, um bom resultado não depende só do atleta, mas também do cavalo, que é o parceiro dele na competição. E para que ele tenha um bom rendimento, é fundamental a figura do tratador. Como que é a rotina de cuidar desses cavalos e o que é fundamental para que ele tenha um bom desempenho na competição? O fundamental é você ter bastante carinho, um bom veterinário em cima de 24 horas. Cada passo que você dá em cima de um cavalo, você fica tentando imaginar o que está passando na cabeça dele, entendeu? Passar tranquilidade. Então, isso é muito bacana. Dedos cruzados e toda sorte para ele. Sem dúvida nenhuma. Acho que o Doda teve aquela participação lá na Austrália, em Sydney, que muita gente lembra por conta do Balubé de Rue, que acabou refugando. E ele disse que não competiria mais, que só está competindo, né? Em vez de 14 anos passaram, porque os jogos serão realizados aqui no Brasil e em casa, né? Jogar em casa, né? Disputar em casa é muito melhor. É muito bacana mesmo.